Hoje o nosso convidado é um super artista acelerado por esse projeto. Quando eu ouvi a voz desse cara, galera, eu fiquei doido, viu? Ele vem lá do Rio Grande do Norte, já cantou com o Safadão, Gustavo Lima, muita gente grande. Chega mais, meu parceiro, meu xará, Felipe Grilo! Ô, Felipe! Aê, mano! E aí, cara! Bom demais! Beleza! Cara, tô muito feliz de estar aqui hoje, ó! Programa maravilhoso! Eu tô muito feliz de te receber, cara! Ah, prazer, então tamo junto! Tenho fã da sua voz quando eu conheci, seu trabalho. E tem muito fã aí que pensa que Grilo é sobrenome, mas é apelido, né? Ah, Grilo é um apelido miserável que meu pai colocou em mim, cara, quando eu era pequeno. Quem que colocou esse apelido? Foi meu pai. Seu pai, que massa, seu pai! Que amigo, né, cara? Sério demais! Mas por quê? Por quê? Ah, por causa da estrutura física, né? Pois é! Não, mas top demais! Cara, você já cantou na igreja, já fez parte de grupo de pagode, mas foi o sertanejo que te fisgou de vez, né? De onde que veio, assim, essa alma sertaneja? De onde que veio, assim, onde que o sertanejo te buscou ali e te trouxe pra... Cara, já fiz isso tudo aí já, já toquei na igreja, já cantei dupla sertanejo, já tive dupla, já fui segunda voz, já... Até Seressa já cheguei a tocar já, cara! Que massa, cara! Forró também, você... Aquele forrozão mesmo, assim, na beira da estrada mesmo, é... Top demais! E aí, eu sempre cantei e a galera sempre falava assim, você tem uma voz, assim, mais alta, você tem uma vozinha fininha, tenta cantar sertanejo, tenta cantar aqui um Zezé, alguma coisa assim... E do dia que eu cantei isso, eu me identifiquei pra caramba, todo mundo gostava, cara, eu falei, acho que acertei o caminho avesso... E você curte bastante sertanejo, você ouve bastante? Muito, muito, meu pai e minha mãe, acho que, e cresceram escutando Bruno Imarrondes, Zezé de Camargo, Luciano... Assim, cara, quanto tempo tem, mais ou menos, de carreira, desde quando você começou lá atrás, na igreja? Acho que tem uns 10 anos de carreira já, de batalha, né, de luta... Isso é massa demais, e a galera, gente, a galera já tá com as suas músicas na ponta da língua, vamos ver um show que o Felipe fez lá em Limoeiro do Norte, lá no Ceará, olha aí que lindo, incrível! Que massa, né, véi? Que massa demais, né? Ceará! Ceará, terra boa demais da conta, por valer e por... Top demais, mano! E demais, você tá bombando tanto que, há pouco tempo atrás, você fez um show em Barretos, né, que é uma das cidades mais importantes, assim, de se curtir sertanejo no Brasil. Como é que foi? Vamos mostrar pra galera? Bora, vamos lá, vamos ver, né? Barretão é foda demais, cara! Essa energia é diferente, eu já vi também... Você conhece Barretão, você sabe que é o negócio, né, cara? Eu acho que é o ápice, né, cara? O ápice pra nós, né? Eu tinha um sonho de ir em Barretos e eu nunca consegui ir. E aí, ano passado, a gente já chegou pra cantar já em Barretos. Massa, né, cara? Isso aí, loucura, mano, loucura. Sabe de uma coisa, o meu pai, o sonho do meu pai sempre foi ir pra Barretos, mas quando ele era criança, ele ficava vindo pelo rádio, o rodeio de Barretos. E aí, o sonho dele era ir pra Barretos, um dia ele visitar o rodeio. Minha avó falava pro meu pai que esse sonho era impossível, era como se ele fosse pra Lua. Aí ele conseguiu realizar o sonho, o Cris, ele foi embaixador de Barretos, eu acho que em 2013 ou 2014. E eu também cantei no Barretão lá em 2019, cantei outros anos também no palco ao amanhecer. Muito massa ali, eu acho que é o ápice. Cara, com certeza, muito incrível, a energia é diferente. Mas uma coisa que eu quero te perguntar, cara, você nasceu em Ceilândia, Distrito Federal, mas cresceu em Doutor Severiano, lá no Rio Grande do Norte, né? A gente pode dizer que Doutor Severiano é a sua cidade do coração? O que é que tem de massa pra fazer lá em Doutor Severiano? Com certeza, cara, Doutor Severiano é uma cidade tão pequena, acho que tem 7 mil habitantes, é bem pequeno mesmo. Você mora lá até hoje, né? Moro, moro sim. Eu fico em Goiânia lá, então... Ah, você vai lá pra Goiânia de vez em quando? Vou, vou pra Goiânia de vez em quando. Eu bora tomar uma também, cara. Ah, cara, vai falar? Vou, então vou cobrar de você, viu, bicho. Aí a gente fica nessa, vamos pra Goiânia, vamos lá pros... Os meus pais, eles moram, né, em Doutor Severiano, minha família, meus amigos, acho que eu cresci lá, então... Doutor Severiano é a cidade do meu coração, sim. Eu me considero de lá, mas eu nasci na Ceilândia, cara. Você nasceu em Ceilândia, né? Pertinho de Goiânia, pertinho de Goiânia. Fui em Brasília também há um tempo já, mas... Massa demais. Agora comecei a entender, da onde que veio sua raiz sertaneja, né? É, isso aí. Massa demais. Massa demais.